Hahahaha Ué, ô! É o pralho! Ôi, gente! Pamparará Pampam! Pampam! Pepelepe! Pepepepe! Pepepepe Bepe! Tá no banheiro! Hehehehe! Sem detensão lhe! Pamparará, pepepepe! Tem de pepepe, permanecer pra lá, viu?! Hehehehe! Hoje tem mais quatro charadinhas. Simples assim, pessoal. Então tenta adivinhar essas charadinhas. Se você conseguir adivinhar, deixa aí no comentário, beleza? Acompanhe essas charadinhas que eu fiz com muito carinho pra você. Essa eu acho muito bonitinha. O que é o que é? Você sabe por que o jacaré tirou o jacarézinho da escola? Tempo. O jacaré tirou o jacarézinho da escola porque ele reptil. O que é o que é? Você consegue segurar com a mão direita, mas não consegue segurar com a mão esquerda. Tempo. Tempo. Você consegue segurar com a mão direita o cotovelo esquerdo. Você sabe qual é o bicho que anda com os pés na cabeça? O piolho. Ele anda com os pezinhos na cabeça dos outros. O nome da mulher que dirigiu e bateu o carro. Você sabe? Você sabe? Você sabe? Guiomar. E aí, conseguiu? Beleza. Então já deixa o curtir, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração. Porque eu só faço esse vídeo porque você tá aí do outro lado, viu? Se você não assistisse, não tivesse ninguém vendo aí do outro lado, eu não ia fazer mais vídeo não. Apesar de eu gostar de fazer, mas eu fazer só pra mim mesmo assim não é tão legal não. Eu faço pra você. Beleza? Obrigado, obrigado, obrigado pela sua força, pelo seu apoio, pelo seu carinho. Se inscreva. Se você conseguiu, tá pelo menos uma risadinha. Se bem que você já tem um cantinho de boca, dá aquela força aí pra gente, valeu? Um abraço. A gente se vê já, já, no próximo vídeo. Tchau, tchau.